O Atlético está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, para as oitavas da Sul-Americana e segue firme entre os seis primeiros do Campeonato Brasileiro. E para você ficar por dentro de todas essas notícias, você precisa baixar o aplicativo OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo e com ele você fica por dentro de todas as notícias do Atlético. O link é o primeiro da descrição e você baixa gratuitamente para Android e também iOS. Baixa aí! Saudações, ouve-negras! Para você ligado aqui no canal Galutube estreia hoje o quadro A Voz da Massa, porque a sua opinião vai passar aqui no canal Galutube a sua indagação sobre o Atlético. Você que ainda não participa, acesse o WhatsApp da primeira linha da descrição para você estar mandando o seu vídeo que a qualquer momento pode aparecer aqui no canal a sua opinião. Participe conosco, várias pessoas já estão participando. Atlético Mineiro Uma vez até morrer Fala meu consagrado, Ricardo Alengado, canal Galutube. Então, quem está falando aqui é o Bruno Santos aqui de Rio de Janeiro, Vila Isabel, Terra de Noel. Então meu camarada, eu queria saber de você aí qual é a sua preferência na lateral direita. Você prefere o Guga ou o Patrick? Beleza, um beijo e um beijo. Boa pergunta, Bruno Santos! Primeiro eu gostaria de mandar um abraço para você, um atleticano aí de Vila Isabel do Rio de Janeiro e todos os atleticanos, toda aquela loucura presente aí no Rio de Janeiro. Então, é uma pergunta muito simples na minha visão. Guga ou Patrick? Muito simples para mim, mas que tem gerado muita discussão e muito debate nos bastidores, nos torcedores, nos comentários dos vídeos e nas rodinhas de resenha aí dos torcedores do Atlético. O Guga vinha em forma ascendente no Atlético antes de ser convocado para a seleção. O Patrick chegou e deu conta do recado. Porém, o Patrick é aquela história, na minha opinião. É um jogador que a gente não pode confiar a titularidade nele, porque uma hora ele começa a cair. Ele nunca teve uma sequência... Quando teve sequência no time titular, ele nunca foi uma sumidade, ele nunca teve aquela regularidade. E a gente não pode deixar o Guga na reserva, porque temos que lembrar que ele foi convocado para a seleção. Ele não saiu por deficiência técnica. Então, eu continuo mantendo o Guga no meu time titular, ao contrário do Rodrigo Santana, que voltou nos treinamentos com o Guga na reserva. Nós vamos aguardar a intertemporada acabar, para a gente saber se o Patrick realmente continua como titular na lateral direita ou se o Guga segue crescendo e evoluindo, porque a gente sabe, o jogador é novo, tem muito a evoluir com a camisa do Atlético. Um abraço, Bruno. Olá, Ricardo. Aqui é o Lucidio Poutinó. O que você espera do Galo na Copa do Brasil contra o Cruzeiro? Grande Dulce de Ponte Nova, atleticana, a vovó dos atleticanos em Ponte Nova. Um abraço para você. Dulce, eu espero um Atlético aguerrido, como sempre nos clássicos mineiros. Um Atlético que vai para cima e deve pesar, sim, a vontade e a organização do Rodrigo Santana hoje, junto com essa intertemporada que vai fazer a diferença. O Rodrigo Santana já mostrava talento, já mostrava que o Atlético poderia evoluir mais sem períodos para treinamento. Então, com treinamento, só acho que o Atlético vai evoluir ainda mais. E a gente sabe, né? Caiu no Horto, está morto. Então, é fazer um grande jogo no Mineirão. E quando chegar no Horto, a gente fechar o caixão do Cruzeiro, que já está quase fechado. Boa noite aí, galera. Falando aqui direto para o Rio de Janeiro. E queria destacar aqui o futebol do Tchará, como mudou para melhor, com a chegada do Rodrigo Santana, que conseguiu encaixar ele na posição que ele atuava no Júnior Barranquilha. Isso tem feito toda a diferença no rendimento dele no anticampo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Lembrou muito bem o Erikson. Um abraço para você aí. Mais uma participação aí do Rio de Janeiro. E é o seguinte. O Tchará realmente iniciou seus trabalhos no Atlético cercada de desconfiança. Muita gente criticava, inclusive eu. Não vou ser hipócrita de falar que eu sempre o apoiei. Eu critiquei muito a contratação do Tchará em algum momento. A gente sabe que o Atlético não é bipolar. Mas, quando o Rodrigo Santana chegou, ele colocou o Tchará para jogar mais aonde que ele rendia. Troca o Tchará de posição. Com certeza teve uma conversa. E também pesou que o Tchará teve uma pré-temporada. O Tchará chegou aqui ano passado no meio da temporada. E fica complicado o jogador de outro país chegar e se adaptar rapidamente. Eu vou ver depois o comentário da galera nos comentários. Porém, eu destaco aqui que o Tchará teve uma sequência maior. Teve mais confiança e também mais liberdade. O Tchará estava meio preso, marcando demais os jogadores. Ele ajuda sim, porém, ele é um cara de velocidade. Então, ele teve mais liberdade para chegar ao ataque. Às vezes fica de segundo atacante. Flutua mais pelas duas posições. Tanto pela direita e tanto pela esquerda. Então, para mim, esse foi um dos fatores que deixaram com que o Tchará crescesse o seu futebol no Atlético. Assim como ele jogou muito no Júnior Barranquilla. Fala aí, galera do canal Calotube. Aqui é o Iago falando diretamente do México. E eu estou doido para ter o Oterinho de volta. Valeu, abração. Um abraço, Iago. A sua indagação aí faz todo sentido. Toda a massa recebeu o Otero de braços abertos. Ele já está nos treinamentos do Atlético. E vai disputar vaga no time titular. Resta saber, depois dessa intertemporada, se o jogador já aparece entre os titulares. Ou se vai permanecer como opção no banco de reserva o nosso glorioso grande Otero. Um abraço para todo mundo ligado no México. É isso aí, pessoal. Com a opinião desses torcedores tops demais aí. A gente está terminando o primeiro vídeo do programa A Voz da Massa. Participe você também. Deixe aqui o seu comentário. Teve quatro perguntas, quatro indagações. Então você pode dar também a sua opinião aqui nos comentários. Lembrando que eu também vou coletar opiniões dos torcedores nos comentários. Começou com o vídeo, mas o próximo também vai ter comentários da galera. Participe você também. Deixe o seu like no vídeo. É muito importante. Se inscreva no canal se não for inscrito. Para a gente ficar todos ligados aí no nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Um abraço. E aí 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 Obrigado.